Meus pais vieram visitar a gente e assim, não tem lógica o quão sortudo essas duas pessoas são na vida. Primeiro, meu pai e minha mãe não falam inglês, então eles nunca vieram pra cá, nunca vieram pros Estados Unidos e tudo mais. Então a gente tava com um pouco de receio de saber como seria essa chegada deles, que a gente queria muito trazê-los pra cá, eles nunca tinham vindo pro Canadá, não conheciam a nossa casa, onde a gente morava, nada. Vocês acreditam que calhou do Jeff ir para o Brasil na mesma época que a gente queria trazê-los pra cá? E o Jeff é casado com uma brasileira e calhou da gente conseguir comprar o assento de passagem dos meus pais do lado dos assentos do Jeff e da esposa dele no mesmo voo. Vocês tem noção do que é isso? Foi muito casadinho, sabe? Duas pessoas assim que Deus bota a mãe e fala, vai que eu vou abençoá-lo. Beleza, fizeram uma viagem maravilhosa, vieram o Jeff e a esposa, trataram deles assim com todo amor e carinho, como se fossem filhos. Minha mãe tá apaixonada no Jeff. Meu Deus, como o Jeff é fofo, é a exclamação que ela fala aqui o tempo todo. Porque o Jeff, meu Deus, como o Jeff é fofo, como ele come bonito, né? Como ele tá apaixonado. Tudo o Jeff é bom. Tudo o Jeff é bom, porque ele cuidou muito bem, né? Aí ele e a Dani, esposa dele. Chegaram inteiros e tal. Aí eu falei, mãe, vamos tomar um café. Chegou aqui em casa, né? Fui buscar no aeroporto e tal. Chegamos aqui em casa, pus a mesa no café. Falei, vamos tomar um cafezinho, depois vocês tomam um banho e vão descansar. Afinal de contas, são mais de 18 horas de viagem, muito mais. Quase 24 horas de viagem contando a saída lá do interior de São Paulo, né? Pois bem, meus amigos. Comemos, conversamos, contaram como foi a viagem. Contaram como foi o almoço do Jeff, como foi o lanche do Jeff e tudo mais. Eu falei, vamos lá fora que eu vou mostrar pra vocês o meu quintal. Meu pai perguntou, até onde vai o seu quintal? Eu falei, vamos lá que eu vou te mostrar. Gente, eu saí com eles. A gente deu uma voltinha no quintal, que não é grande, não é pequenininho e tal. Ouço um barulho no mato. Quando olho para o mato, vejo algo diferente. Uma bola preta de pelúcia. Se movendo. Se coçando. Falei, Leon, aquilo ali é um urso. Nitidamente, muito perto da gente. Tinha não apenas um, mas dois ursos brincando no nosso quintal. A gente viu dois ursos. Ao alcance do olhar, assim. Não precisava dar muito zoom no celular pra ver nitidamente, não. E eu, mãe, olha ali. Meus pais viram, bateram o pé. Não tinha duas horas de Vancouver. Eles tiveram um encontro com dois ursos. Pior que a minha mãe já esteve aqui duas vezes. E nunca viu. Ela só não viu um urso, mas tomou a corrida de um urso sem ver. Foi isso. A minha mãe não viu o urso. Vou fazer trilha com ela. É, mas aí eu fui fazer trilha com ela. A gente tinha um grupo de crianças, com três adultos, assim. Parecia que era uma coisa de escola. A gente passou pelo grupo de crianças sentadas no chão, assim, em volta de uma árvore. Daqui a pouco a gente passou pelas crianças, a gente começa a ouvir uns barulhos. As crianças correndo, no deck. Vem as crianças trotando, em fila. Um adulto na frente, um no meio e o atrás. Aí, eu e minha mãe, a gente encostou, assim, no canto, porque a gente tava perto de uma escada, lá. Tipo uma pontezinha de madeira. Exato. Eles passaram, eu virei pro último adulto. É urso? Ele. É. Corre, mãe! E a gente foi. Então, tipo assim... Atrás das crianças. A minha mãe, e é o pior dos casos, ela passou o medo, mas não viu. Não viu. Como é que é um urso? Não sei. Esse caso foi melhor, até, não ter visto, né? Porque se ver o urso correndo atrás, é bem perigoso. Não, o urso não correu atrás. É porque a galera, eles viram o urso de longe, tipo assim, sai de perto do urso. Ainda mais que ele tá com criança pequena. Porque criança pequena, se eu não me engano, o urso preto, ele não ataca. Normalmente não. A não ser que você dê um susto nele, que acontece que eles pedem pra você fazer barulho quando você estiver na trilha, porque se ele ouvir, ele não chega perto. Mas pode acontecer dele não te ouvir, de repente você tá colado em cima dele e ele acha que tem que se defender. E também tem o problema de urso com filhote, tá? Muda a química no cérebro da mãe e ela ataca bicho maior. Porque aqui é região... Ela tá querendo proteger a cria dela, né? Aqui é região de urso preto, tá? O urso preto, ele é pequeno. Pequeno eu digo. É um urso, né, gente? É um boi. É um dogue alemão. Não, é um boi. É um bezerrinho. É um bezerrinho. É desse tamanho, assim, ó. É, o grande problema é o tal do urso pardo. E também, se você estiver na região de urso polar, que o urso polar é o maior. Mas aqui, em British Columbia, se você sair de perto de onde a gente mora, tem região lá pro norte também de urso pardo. Aqui não é. Que aí ele é... Aí, nele, ele te viu se é almoço automático. É o que atacou o Leonardo DiCaprio, tá? No filme, na verdade. Mas aqui, ó, enquanto você tá falando, eu fui pegar meu celular lá, porque eu carreguei tudo pro NAS. Pra gente mostrar pra vocês. Se meus pais viram, vocês vão ver também. Porque, gente, foi muito... Foi muito doido. E o legal foi, meus pais queriam ver o urso, né? Não era uma... Tipo assim, vem pro Canadá, a gente tava programando pra levar eles pro meio da montanha, pra tentar ver um urso, alguma coisa assim. E não precisou. Duas horas de Vancouver. Fora de brincadeira. É muito imponente, gente. É uma experiência. Eu queria tanto... Aí, ó. Aí, o urso... Olha isso. Não, isso daqui é agradando essa casa. Ele tava realmente perto, tá? É. Isso daqui é o fim do quintal. Olha isso, gente. A distância que o bicho tava. Eu acho que deve ser semelhante a ver uma onça pintada. Claro que estando seguro, né? Guardada as devidas proporções. Porque ele não é nosso predador, no caso, né? Exato. É emocionante ver esse bicho, gente. Dando uma coçadinha. Ele tava se coçando muito, assim, o urso tava com pulgas. Ele entrou aqui atrás, aí a gente tá acompanhando, né? É. Sério, é uma sensação. Eu queria muito que vocês tivessem essas... É um bicho muito imponente. Ele te impõe o respeito, mas uma admiração, entendeu? Tem mais. Eu já mostrei esse. Vamos rodar esse aqui. Qual que é esse? Você não mostrou na hora? Não, esse aí foi o primeiro. Não, esse não foi. Foi, foi. Mostrou coçando, não. Olha, depois vocês me disser se mostrou, não. Eu acho que eu não mostrei, não. Eu não acredito em mim, gente. Mereço. Olha ele coçando, olha ele coçando, olha ele coçando, olha ele coçando. Mas essa é a melhor imagem, eu acho, porque tava muito perto. Eu peguei uma no celular do meu pai também, que ele vira a cara num lugar que não tinha vegetação, então dava pra ver bem o rosto dele, assim, a cara dele. Eu acho que a gente filmou os dois diferentes, porque o que eu filmei não tava tão perto, assim. O seu tava muito aqui do lado, o meu tava mais pra cima. Olha lá, gente. Não, olha isso. Essa daqui é a grade da minha casa. Eu quero que vocês entendam isso, tá? Essa é a grade. Tá uma árvore de distância, é um foso de distância. E a gente quietinho pra não assustar ele. E nesse momento, nenhum cachorro das vizinhanças tinha escutado ele, então ele tava assim, calmamente, passeando no nosso quintal, basicamente. Ele tava muito perto. É até o cachorro notar, né? Quando o cachorro sente o cheiro... Começa a latir. Aí começa todo mundo a latir, os cachorros daqui, quando, sei lá, o vento bate na direção pra baixo, não sei como é que funciona. E aí ele ouve o barulho e vai embora. E é um bicho corpulento, mas olha como ele se move ágil, man. Ele tá assim. Ele tá lá, ó. Tá lá. Fala sério, é muito bonitinho, né? Can I pet that dog? Não. Não, não. Mas foi super emocionante. Aí o Leon tá filmando, né? O urso. E querendo que meus pais vissem o urso na tela. Olha aqui, né? Porque tava aproximando, trazendo mais pra perto. A minha mãe tão bonitinha. Minha mãe, não, Leon. Eu tô vendo ao vivo. Não, é porque eu tava vendo... Tipo assim, dava pra ver... A gente tava vendo na tela, né? Tinha muito mato na frente. Com o celular, você conseguia pular umas coisas. Principalmente a altura da grade, assim. Você podia fazer assim com o celular. Aí dava pra ver melhor no celular. Mas foi muito legal. Que experiência massa. Foi muito, muito bom. E é isso aí. Compartilhamos com você. Agora você também viu o urso do nosso quintal. Agora, eu tenho a impressão de que... É a gente que não sai muito pro quintal, viu? Porque se a gente começar a sair para o quintal. A gente começa a ter mais experiências dessas. E pedir pro Leon instalar a câmera, né? Pra gente conseguir pegar essa vida selvagem. Que aparece nas nossas redondezas, vizinhanças. Sim. Eu acho que eu vou colocar uma câmera pra vida selvagem. Exclusivamente pra vida selvagem. É, de vida... Vai... No quintal já vai pegar muita coisa. Mas acho que eu vou pegar uma voltada pro fundo. Talvez tenha uns trecos legais ali. Vamos ver, né? Vamos ver. Que gente, aparece o urso o tempo todo. Imagina. Já virou mascote. Eu não sei se é o mesmo, mas... Não é o mesmo, não é o mesmo, não é o mesmo. Deve ser o mesmo. Porque eles passam a migração, né? E aqui não tem comida pros ursos. É, aqui não tem comida e eles não vêm muito. É. Se bem que eu acho que esse parou pra comer um treco de berry. Deve ter achado alguma frutinha lá em cima. Porque ele parou e ele tava mexendo na luz. Parecia que ele tava só cheirando umas flores ali. Você viu? Ele fazia assim, então... Irmão urso. Foi, não. Ele tava de boa. Tá vivendo a vida. Tá feliz. E deixou a gente feliz também. Meus pais ficaram emocionadíssimos. É isso. A gente queria compartilhar. Não, seus pais. Seus pais. Eles chegaram aqui em casa. Eles deram muita sorte, cara. A gente foi no quintal pra mostrar o quintal. Tem um urso. Deram muita sorte. É a segunda vez que a gente vê desde que a gente mudou pra cá. Eles chegaram na hora que eles chegaram. O urso veio só pra eles poderem zerar a visita.